Ele é um importante adorno, desde os primórdios, símbolo de força para o guerreiro bíblico Sansão e uma arma poderosa de sedução desde sempre para as mulheres e, por que não dizer, para os homens também. E além disso, sempre funcionou como uma forte expressão de personalidade para qualquer pessoa. O assunto aqui é cabelo, por isso eu vim até o Wilson Leodoro Estúdio para falar sobre essa onda que não para de crescer. Wilson, mais de 50% das mulheres brasileiras têm cabelos cacheados. Você sente aqui no estúdio que elas têm assumido esses cachos? Cada dia mais, né? Cada dia mais, na verdade, não é só cacho. Cada dia mais a mulher aceita o cabelo dela como ele é. No caso da Virgínia, né? O que o principal dica para ela deixar o cabelo dela bonito e natural? Hidratação. Era o que a gente estava contando agora e explicando para ela o novo ritual para o cabelo. São basicamente quatro etapas. A pré-lavagem, ou seja, o produto que vai proteger da lavagem, da água. A gente usou um óleo, usou um óleo de tratamento. A gente substitui o shampoo pelo condicionador. No momento seguinte, a hidratação. E entramos com a fitagem. Olha, a gente conheceu uma menina que fez a transição do cabelo liso para o cabelo cacheado. A youtuber Preta Araújo. E ela foi até a Beauty Fair em busca de produtos que possam ser aliados a essas mulheres dos cabelos crespos. Ô Preta, tenho duas perguntas para você. A primeira, você teve medo de fazer essa transição do cabelo liso para o cacheado? E a segunda, se você já fez alguma loucura para deixar o seu cabelo liso ou um penteado liso? E aí? Oi Fabrício! Oi Wilson! Eu sou a Preta Araújo e respondendo a pergunta de vocês, eu já alisei o meu cabelo sim. Meu cabelo eu tentei deixá-lo cinza, depois ele ficou verde. Acabou ocorrendo corte químico e eu tive que cortar todo o meu cabelo de novo. Muitas mulheres fazem verdadeiras loucuras para deixar o cabelo bonito. Só que o resultado, às vezes, não sai como esperado. Afinal, quem nunca teve a intenção de ter cachos à la Gisele Bündchen, mas ficou com a cara da Maísa. No caso de uma menina que chega aqui com o cabelo estragado, né, por conta de um mau procedimento, o que você tem para fazer? O que elas apelidaram na internet como Big Shop? Não tem saída. Cabelo processado e cabelo morto. Adorei, viu? Obrigado. Obrigado eu. E a gente ainda vai ver o que a Preta foi fazer lá na Beauty Fair, o que ela encontrou de produtos por lá. E aí, Preta? A Embeleze lançou esse produto aqui, que é especificamente para as pessoas que estão em transição capilar. Ele é muito bom porque ele é um gel que texturiza o seu cabelo. Meu cacho, minha vida. É muito legal porque serve para todo tipo de cabelo e melhor. Esse produto é para quem está com o cabelo danificado, ressecado. Gente, e aqui na Belize eles lançaram esse produto aqui, que é para cabelos crespos e cacheados. Eu estou usando e amei. E olha que legal, tem o produto Tarja Preta com o meu nome. Bem, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, Fabrício. E até a próxima. Tchau, tchau. Lisos, cacheados, chapados, black powers, todos esses cabelos devem ser celebrados, minha gente, porque o mundo é plural. E seria muito chato se houvesse só um tipo deles, não é? A gente se vê no próximo Espaço Mix. Então, tchau.